Olá amigos, não deu para o esporte, uma partida muito ruim da equipe rubro-negra no sentido de criação de jogadas. A marcação do esporte evoluiu, não há de se tirar esse mérito da equipe comandada pelo Eduardo Batista não. O esporte foi um time no primeiro tempo que até adiantou um pouco a marcação e evitou que o Corinthians se sentisse à vontade, se sentisse em casa. Fez 1x0 num pênalti que aconteceu em cima do brocador, Henrique empurra o jogador e cai. O árbitro marca o pênalti, ele mesmo bate e faz, mas sai contundido no final do primeiro tempo em uma contusão em princípio com um certo grau de seriedade. Ele vai ser avaliado pela luxação no ombro e pode até quem sabe ser cirurgiado. Se isso acontecer, dificilmente joga outra vez que seria um problema grave do esporte. O esporte tem um problema do 10 e tem um problema do 9. Quem é o 10 do esporte? Quem é o jogador que cria no time do esporte? Ontem foi Neto Moura, não dá né? É um terceiro homem de meio campo e olha lá, tem que ter dois pitbulls, tem que ter ele aqui para ser esse terceiro homem e um jogador de criação mais à frente. E o esporte não tem esse 10. Como não tem o 10, o 9 vem. O 9 vem buscar, quando o 9 vem buscar ele perde o 10 e perde o 9. Esse é um problema crônico que está acontecendo no time da ilha. Um outro problema mais grave, o esporte está aprendendo a apanhar. Está achando que apanhar é normal. Então na hora que ele perde um jogo para o Corinthians dentro do Itaquera, a impressão de se ter que para os jogadores do esporte foi um resultado normal perder para o Corinthians por 2x1. E isso faz com que os jogadores cada vez menos tenham confiança. Futebol acima de tudo é autoconfiança. Para um drible, para uma jogada vertical, para um chute de média distância. Se os jogadores não tem isso, eles tocam de lado com medo de pressão, com medo da torcida. Esse é o caminho do esporte. Ou acontece algo.